Sempre é muito importante pensar na saúde mental das crianças, é muito importante mesmo. E nesse momento ainda mais. Com toda essa pandemia, com toda essa ansiedade que as pessoas estão vivendo, com essa insegurança e essa incerteza, esse clima passa para as crianças também. As crianças cedem, mesmo as mais pequenininhas. Então é muito importante os pais estarem muito atentos às mudanças de comportamento, maneirar no que vai falar perto das crianças, que o ambiente em casa fique um ambiente mais leve, que a criança se sinta segura, porque a criança acaba ouvindo e acaba não entendendo, se nem os adultos estão entendendo, imagina as crianças. Então é muito importante que os pais prestem muita atenção. E criem situações onde as crianças consigam relaxar. Então façam um jogo divertido, façam momentos que as crianças aproveitem e aproveitar esses momentos cuidando da saúde mental da criança para que os pais e as crianças estreitem ainda mais a ligação. Esse é o momento que está sendo complicado para todo mundo, mas que a gente pode tirar muita coisa boa. E pode tirar, vai ter um conhecimento maior das crianças, um entrosamento muito grave. E se perceber algumas alterações de comportamento, procurar um profissional que pode ajudar. A depressão na criança aparece de outras formas, não é só ficar quietinha no canto. A criança deprimida pode mostrar uma irritabilidade maior, pode mostrar alteração no sono, alteração com o peso. Então está atento a isso. É muito importante, isso sempre é importante. Hoje em dia é mais importante ainda.